Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje é as fanartes dos personagens em conjunto, a Hanabi e o Benjamin. Então, vamos começar? O primeiro desenho aqui é do Abner Souza. E olha que bonitinho, ele desenhou os dois aqui como um casal. Legal, olha, ele usou o molde, dá pra ver, olha que chique. É bom saber que vocês estão usando. Muito lindo, pela vista não deu tempo dele terminar, mas está muito, muito legal. E aqui em cima ele fez um coraçãozinho, tipo assim, do Cupido, né? Acertado por uma flechinha com fogo. Eu acho que ele acabou misturando um pouco dos dois, né? A flecha seria do Benjamin e o foguinho aqui da Hanabi, né? Muito bom, muito legal e olha que bonitinho esse casal. Só dá pena dar essa manta, né? Porque o Benjamin tem uma namorada, ele tem uma namorada. Mas está muito bom, viu Abner? Parabéns. Próximo desenho foi enviado pelo Ainu Onos. E olha que lindo, gente. Ele desenhou até o fundo. Oh! É como se eles estivessem aqui, né? Mostrando suas habilidades ou mesmo ensinando as crianças. Olha que bonitinho. Ela fazendo fogos de artifício com a magia dela. Muito bacana, muito legal. Oh, que lindinho. Não parece professor e pupilo? Ficou muito fofinho, muito bom, viu? Parabéns. Quem quiser acompanhar os trabalhos dele, o Instagram dele é Aino Underline Onos Yuki. E aqui em cima temos também o Facebook, que é Aino Onos Yuki. Próximo desenho foi enviado pela Aline e Patrícia. E olha que bonitinho. Ela desenhou os dois como casal também. Está combinando aí com a semana do dia dos namorados, não é verdade? Está muito bom, muito legal, muito fofinho, viu? Parabéns. Próximo desenho foi enviado pela Amanda Galon. E olha que fofo os dois aqui. Ele está meio que... Será que é um marshmallow ou é um dango isso aqui? Não sei. E daí ela está praticamente, acho que esquentando para ele, né? Ai, que lindo. Está muito fofinho. Olha a carinha dela, que linda. Ela está muito fofa. Ele também, olha. Ai, eu adorei. Ficou muito, muito legal. Quem quiser acompanhar os trabalhos aí da Amanda, o Instagram dela... Deixa eu ver aqui. É Amanda de Tamelo. Próximo desenho foi enviado pela Ana Jamile, de 12 anos. Ela é de Maracanã, o Ceará. E aqui está os dois juntinhos também, como se estivessem tirando uma foto. Ou cumprimentando alguém. Acho que eles estão cumprimentando alguém. Chegou alguém. Então ele sorriu aqui porque viu a pessoa. Ela está cumprimentando. Ai, que bonitinho. Está muito, muito fofo. Parabéns, Ana. Próximo desenho foi enviado pela Anitta Kazuyo. E aqui está os dois de novo. E eu vi esse desenho no Instagram. Ai, gente. Olha que carinhas mais fofinhas. Eu adorei as expressões aqui. Está muito fofo. E a posição também está bem legal, viu? Quem quiser acompanhar os trabalhos aí da Anitta, o Instagram dela é underline Kazuyoko underline. Próximo desenho foi enviado pela Beatriz Moratoni. Ela tem 14 anos e é de São Paulo. E, gente, que lindo. Eles tirando uma foto. Ai, que bonitinho. Muito, muito legal. E, pelo visto, ela usa aqui os marcadores da Le Plume, né? Muito lindo. Quem quiser acompanhar os trabalhos dela, gente. O Instagram dela é bead underline desenhos. Próximo desenho foi enviado pelo Carlos Nascimento. E olha que legal. Ele fez eles como se fosse uma família. E, provavelmente, essa daqui é a filhinha dos dois. Oh, gente. Mas que filha mais linda. Eu amei ela. Muito lindinha. E, ai, que bonitinho ela, né? Mais velhinha como mãe. E ele aqui. Oh, gente. Está muito fofo. Muito legal, viu? Carlos, parabéns. Próximo desenho foi enviado pela Duda Beatriz. E que bacana. Olha a cara dele aqui. Ela fez os dois praticamente um comendo a comida preferida do outro. Então, ele aqui foi experimentar o guiozá. Mas ela adora coisas apimentadas. Então, ele está, meu Deus, que apimentado. Olha. É muito legal. Como que mesmo um balão sem fala, a gente entende, né? Muito bacana isso. E aqui está ela experimentando o que ele gosta de comer, que é o bolo de café com cobertura de chocolate. Muito, muito legal. Ela está aqui toda felizinha enquanto ele está morrendo com a pimenta. Muito bom, Duda. Parabéns. Próximo desenho foi enviado pela Eduarda Mesquita. E olha que lindo. Ela fez aí uma arte digital. E ela utilizou o signo, né? Da Hanabi, que é leão. E fez um leão de fogo, aproveitando a magia dela. Que bacana. Muito bom. E aqui está o Benjamim mirando com arco e flecha também. Muito bacana, viu? Parabéns. Está lindo, Eduarda. Próximo desenho foi enviado pelo Eduardo Vieira. E olha que fofinho esses dois se olhando, gente. Oh, meu Deus do céu. E ela está aqui mexendo no cabelinho dela. Olha. Oh. Está muito fofinho. O cabelo dele aqui, ó. Está mais lisinho. Ele passou chapinha. Ficou bem legal. Bem bacana, viu? Parabéns, Eduardo. Quem quiser acompanhar os trabalhos dele, o Instagram é especiali.4u. Ou for you. Deve ser isso, né? Próximo desenho foi enviado pela Emily Roku. E, ó. Que bonitinho. A Hanabi aqui já está com o cabelinho curtinho, ó. E os dois aí meio que, eu acho que, tirando uma foto juntos também. Oh, muito lindo. Muito fofo, Emily. Parabéns. Próximo desenho foi enviado pela Evelyn Ferreira. Ela tem 13 anos e é de São Paulo. E olha que lindinho os dois juntos. Oh. Quem conhece a história do fio vermelho vai entender. Ah, entendi. Olha que bacana. Eu acho que é assim. Eu acho, hein? Que ele pode estar junto aqui da Hanabi. Mas, ó. Está vendo? Ele pertence a outra pessoa. Muito bacana. Muito legal, viu? E olha que da hora ela soltando magia, né? Ficou muito, muito bom. É como se os dois estivessem atentos a uma luta, né? Que eles estão, assim, prestes a enfrentar, pelo visto. Muito bacana. Quem quiser acompanhar os trabalhos dela, o Instagram é Lely, Lely, Yoko, Underline, Anime e Desenhos. Próximo desenho foi enviado pelo Gabriel Viana. E, gente, me perdoa, Gabriel. Sério. Ele enviou, com certeza, para esse desenho ficar no vídeo da Hanabi. Só que o que acontece? Eu estava salvando muitos desenhos daquele dia. Muitos desenhos. Daí eu abri o desenho e eu vi o Benjamin aqui. E daí eu pensei, ah, o desenho em conjunto. E eu salvei na pasta do desenho em conjunto dos dois. Mas depois, né? Vendo que tem muito mais da Hanabi aqui, esse desenho tinha que ter ido para o vídeo da Hanabi. Então, me perdoe, me perdoe, mas apareceu aqui, tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Ele desenhou, então, aqui a Hanabi, bem grandona na frente, destacando. E ele fez alguns quadros aqui, utilizando fogo para divisão, ó. Ficou muito bacana, muito legal. Então, aqui tem o personagem dele falando e falando e falando. E ela pegando fogo de raiva já. Muito bacana. Aqui tem praticamente ela na escola, que ela é muito boa na escola, mas ela odeia, pelo visto, estar naquele ambiente com as outras pessoas da sala dela. Aqui tem a comida apimentada, que ela ama, ó. Ai, que bonitinha. Tem até um monte de brilhinho de fundo. E aqui tem os mangás, que ela adora ver. E eu achei muito legal, ó. Ele pôs o Yu Yu Hakusho, só que ele pôs o Bubu Hakusho. O do Naruto. Acho que aqui é o do Bleach, só que ficou tweet. E aqui é o The Province Neverland, que ele pôs The Fake Everland. Muito legal. E o do Pokémon aqui em cima. Muito bacana, muito legal, viu, Gabriel? Quem quiser acompanhar os trabalhos dele, o Instagram dele é roedor__alado. Próximo desenho foi enviado pela Gabriele Silva. E olha que bonitinho. Ele já fez a Hanabi aqui, ajoelhadinha no chão. E do lado dela tem um dragão de fogo. É como se o Benjamin tivesse soltado uma flecha e ela tivesse colocado fogo pra eles fazerem um ataque em conjunto. Muito bacana, muito legal. Quem quiser acompanhar os trabalhos dela, o Instagram da Gabi, é gabis2__anjo. Próximo desenho foi enviado pela Giovana Raposa. E, gente, olha que legal. Ela fez os dois como se os dois estivessem prontos pra uma batalha, né? Ele já aqui mirando com o arco e flecha, com uma magia em volta aqui da flecha. Muito legal. E ela também aqui preparando o poder dela. Nossa, tá até pegando fogo na capa aqui do bem. Muito legal, muito bacana, viu, Gi? E quem quiser acompanhar os trabalhos dela, o Instagram dela é Gio.Rapis, que é de raposa, eu acho. Próximo desenho foi enviado pela Ingrid. Ela tem 13 anos e ela mora em São Paulo. E olha que bonitinho que ficou essa foto. Ficou muito bacana. E olha que coisinhas mais fofinhas esses dois aqui. É uma ranabe tristinha e o bem consolando ela. Ai, meu Deus, tá muito fofo. Tá muito lindo. Lindo, lindo, lindo demais, viu, Ingrid? Parabéns. Próximo desenho foi enviado pela Isabel e o Sidney Lima juntos. Acho que eles desenham em conjunto, né? E olha que bonitinha, gente. Tem duas ranabes, a versão grande e a versão tibizinha, muito linda. E também tem o bem, versão grande e versão aí tibizinho. Awww. Ele tá meio que assustadinho aqui, né? O que será que aconteceu? Ou meio sem graça. Ah, ele tá com vestida ranabe. Meu Deus, só agora que eu notei. Como a roupa dele também é preta, eu não tinha notado. Ai, que dó. Ele tá com vergonha de estar de vestido. Muito bacana, muito legal, viu? Parabéns. Próximo desenho foi enviado pela Isabelle Calvalcanti. É uma arte digital. E aqui está a ranabe lendo um livro. E eu não sei porque ela está com uma gotinha na cabeça aqui. Será que o calmo tá aguentando bem aqui atrás? Quem tá falando não me questione. Muito bacana, viu? Parabéns. Próximo desenho foi enviado pelo Isaac. Ele tem 19 anos e ele é de São Paulo. E que lindo! Ele fez como se o Ben estivesse ensinando a ranabe a atirar com arco e flecha. Ai, gente. Que amor! Ficou muito fofinho. E ele fez todo o fundo também. Que bacana, viu? Parabéns. Quem quiser acompanhar os trabalhos aí do Isaac, o Instagram dele é Isaac4317. E a página dele no Facebook é Desenhando com Inspiração. Olha, gente. Ai, eu amei. Tá muito fofo esse casalzinho aqui. Tá lindo demais. Próximo desenho foi enviado pelo Jonas Júlio. Ele tem 16 anos e ele é do Rio de Janeiro. E, gente, olha que lindinho. Ele fez os dois como se eles fossem mais velhos aqui. Se casando. Ai, que amor! Tá muito fofinho e tem um monte de pétala caindo sobre ele. Super legal. E ele fez aquele estilo de pintura que não tem uma arte final com caneta preta, sabe? Que a própria pintura é o contorno do desenho. Então, muito, muito bacana, viu? Parabéns. Quem quiser acompanhar os trabalhos aí do Jonas, o Instagram dele é underlinejonasunderlinejuliounderline. Mas, gente, tentem evitar trocar a roupa dos personagens, tá bom? Eu sei que casamento é impossível não trocar a roupa, mas tentem não trocar a roupa dos personagens. Próximo desenho foi enviado pela Karen Gabriele. E, gente, olha que belezinha! É uma arte digital e, pelo visto, aqui está a Hanabi tentando ler e o Ben atormentando o lado, ó. Gente, adorei o Ben aqui. A posição dele tá muito legal. A expressão também, né? Tá muito bacana. Hanabi Benjamin, ou seja, de Lívia, Tia e Roedor Alado. Ai, que lindo! E aqui tá o bolinho inseparável do Benjamin. Quem quiser acompanhar os trabalhos aí da Karen, o Instagram dela é esposaunderlinecomputador. Próximo desenho foi enviado pelo Cauê Silva dos Santos. E olha que belezinha! É dois tibizinhos! Muito fofo! Eu achei muito, muito fofinho, viu? Parabéns. Próximo desenho foi enviado pela Lei, a dama de verde. E olha que legal! Ela fez o fundo verde. Acho que é pra combinar com ela? Não sei. E os dois aí como policiais. Que bacana! Olha o coraçãozinho aqui na pontinha do dedo. É a carinha de bravinha da Hanabi. Muito fofa! E olha a carinha dele, gente. Que tranquilo! Ai, gente. Eu achei que ficou muito legal, assim, eles como casais participantes. Não, não como namorados. Porque eu sei que a Lívia iria me matar se eu dissesse isso. Mas, tipo assim, eu achei que os dois aqui, assim, como casais participantes, ficou tão legal, eles dois juntos, né? Vocês não gostaram? Eu gostei. Ficou muito legal, muito bacana, viu? Quem quiser acompanhar os trabalhos dela, o Instagram dela é Green Underline Lei. Ai, antes de encerrar o desenho dela, Polícia do Amor. Ai, que lindo! Eu vi agora. Então, quem quiser acompanhar o Instagram dela, está aqui em cima. Green Underline Lei. Próximo desenho foi enviado pela Mari Marim. E olha que belezinha! É como se eles estivessem espiando alguma coisa, não é verdade? Não parece? Estão espiando alguma coisa. O que será que é? Daí deixando a gente com curiosidade. E legal que ela pintou só os olhos, então destaca o olhar dos dois aqui, né? Bem bacana, Marim. Parabéns! Próximo desenho foi enviado pela Maria Gabriela, de 10 anos. Ela é de Manaus. E olha que burritinha! Ela até colocou aqui o bombom serenata do amor. Aqui no meio, então, tem grandão a Hanabi com o bonequinho do bem no colo. Coitinha mais fofa! E aqui em cima temos uma historinha. Bom, aqui está o número 1, então começa por esse. Ele está meio que falando, falando, falando lá. E ela ficando bravinha. Daí número 2. Só porque tu é tagarela. Olha lá! Ela jogando, acho que poder nele, né? Porque ele sumiu daqui, ó. E aqui ela feliz que ele desapareceu. Que belezinha, gente. Muito legal, muito bacana. Quem quiser acompanhar os trabalhos dela, ela tem um canal no YouTube. E agora? Eu não consigo ler direito. Eu estou achando que é a Gui Moshi. Eu acho que é isso, será? Deve ser, gente. A Gui, tracinho, Moshi. Próximo desenho também foi enviado pela Maria Gabriela. Olha, gente. Que belezinha! Oh! É como se os dois estivessem ganhando uma premiação. Olha os dois com uma coroinha aqui. Primeiro e segundo lugar. O Benjamin não está reclamando, não? Que ele venceu ao contrário, não? Que legal. O que é isso aqui? Jogo online, crie seu mundo. Ai, que bacana. É um jogo do canal. A Hanabi está em primeiro, com 300 pontos. O Benjamin em segundo. E terceiro aqui eu acho que é a Emityan. Porque daí tem a Flora, tem a Andy, a Charlotte, a Ashu. Muito bacana, muito legal. E aqui está caindo vários papeizinhos. E aqui está mostrando o que? A vida seria dele acabada, assim? E da Hanabi inteira? Será que é isso? Eu acho que é, né? E está escrito parabéns. Ah, que belezinha, gente. Muito legal, muito bacana. Viu, Maria? Parabéns. Ai, que belezinha, viu? Parabéns, Maria. Próximo desenho foi enviado pela Marjorie de Minas Gerais. E ela tem 12 anos. Seu desenho acabou não aparecendo no vídeo que era só do Benjamin. Porque acabou chegando em atraso, tá bom? Mas daí eu vi lá ele em atraso e eu peguei, tá? Mas, gente, olha que lindo. Olha essa expressãozinha dele. Ele está muito fofo. Está fofo demais. E olha essa pintura da pele, que linda. Estou apaixonada. E ela fez aquele fundinho que eu ensinei a fazer no canal. Aquele efeito, né? Muito legal. Ficou lindo, viu, Marjorie? Parabéns. Quem quiser acompanhar os trabalhos da Marjorie, o Instagram dela é Marjorie, underline, Cristiane. Próximo desenho foi enviado pelo Massaghi, de 17 anos. E ele é de Guarapueva, Paraná. E, gente, olha que legal. Ele fez uma arte digital aqui com a Hanabi bem na frente. Com o corpo em perspectiva. Que legal isso, né? Que a gente vê aqui que o pedal está bem grande porque está na frente. Então, ela está numa perspectiva bem legal. E aqui ele está meio bravinho ao fundo. E ela está soltando fogo. O melhor de tudo, gente, é que ele fez um gif disso daqui. Só que o gif é tão rapidinho que eu acho que eu vou ter que repetir várias vezes aí para vocês poderem ver. Então, deixa eu colocar o gif. Ó, esse é o gif. Vamos pôr no início dele e vamos apertar play. Olha lá. Vou ficar apertando play aqui várias vezes para vocês verem. Ó, que bonitinho, gente. Muito legal, né? Ficou muito bacana. Parabéns, viu, Massaghi? Próximo desenho foi enviado pela Melissa Macedo. E olha que bonitinho os dois aqui nesse quadradinho. E daí ele está aqui meio que falando de bolo. Acho que ele quer comer bolo. E está falando para ela sobre eles irem comer bolo, eu acho, né? Ou falando, nossa, a joinha é muito boa, é muito boa. E ela só está com uma interrogação enquanto olha para a cara dele. Que lindinho. Ai, muito fofo. As expressãozinhas aqui estão muito fofinhas também, viu? Parabéns. Quem quiser acompanhar os trabalhos aí da Melissa, o Instagram dela é me__hma. Próximo desenho foi enviado pelo Moisés Azevedo, de 15 anos. E olha que bacana. Ficou muito lindo, né? Os dois se posicionando aqui para a luta na mesma direção. Ele com arco e flecha e ela com a magia, né? Com o fogo. Muito bacana. Está lindo. Ficou muito bom, viu? Quem quiser acompanhar os trabalhos dele, o Instagram dele é moises__arts. Próximo desenho foi enviado pela Nayara Gomes Andrade, de 15 anos. E ela é de São Paulo. E olha, gente, que coisinha mais linda. Olha que lindo. Parece que é os dois sentadinhos assistindo eles mesmos, né? Ai, que fofo. Está muito, muito legal. Olha a magia aqui. O arco e flecha, a posição. A montagem, esse fundo lindo aqui ficou bem legal também. Quem quiser acompanhar os trabalhos dela, o Instagram dela é nayara__gomes28. Próximo desenho foi enviado pela Natália Vale. Ela tem 12 anos e ela fez uma arte digital dos dois. Olha que bonitinho. A gente está tirando uma foto e ele praticamente está espremendo o rostinho aí da Hanabi. Ela está meio bravinha, olha. Ai, que lindo. Parabéns. Quem quiser acompanhar os trabalhos dela, o Instagram dela é naoki. E ela também tem um canal no YouTube que também se chama Naoki. Próximo desenho foi enviado pelo Juan Rodrigues. Ele tem 16 anos e ele é de São Luís do Maranhão. E também fez uma arte digital. E ele fez, que belezinha. Olha essa carinha, muito, muito fofo. A Hanabi chegando próximo dele e ele morrendo de vergonha. Aqui, ó, suando frio. Que lindinho, gente. Está muito fofo. Ai, a carinha dos dois. Ai, meu Deus. Está lindo, viu? Parabéns, Juan. Quem quiser acompanhar os trabalhos do Juan, o Instagram dele é JuanRodrigues.art. Próximo desenho foi enviado pela Samara. Ela tem 13 anos e ela mora em João Pessoa, Paraíba. E, gente, oi, que belezinha. Experimentei pôr óculos neles. Agora sim estão parecendo inteligentes. Ela desenhou ela aqui, ó, com o joinha. Ai, que bonitinha. E eles estão se estranhando de óculos, ó. E daí aqui embaixo, praticamente, ela se cansou e tirou. Deixa eu ver. Não gostou. E daí ele falando, não enxergo nada. Ai, que dó. E ela brava aqui. Ei, tirou. Sabe? Que bonitinho. Ai, aqui no fundo tem um quadrinho. Deixa eu ver. O Benjamin lá no fundo. Onde é que eu estou? E elas duas. Ai, gente, eu não entendi o que está escrito. Não consegui entender. E aqui do lado temos o Instagram dela, para quem quiser acompanhar seus trabalhos. Que é barra 13, underline, cristal, underline, drowns, underline 13. O próximo desenho foi enviado pela Stephanie Pereira. E, gente, era para ter aparecido no vídeo só da Hanabi. Queria pedir desculpa para você. A hora que eu estava salvando, eu não sei porquê, mas eu salvei o seu desenho fora de todas as pastas. Tipo, eu tenho a pasta escrito fanarts e dentro dessa pasta eu coloquei a pasta Hanabi, Benjamin e em conjunto os desenhos. E fora da pasta, normalmente eu só deixo os desenhos de agradecimento. Mas não sei porquê, eu só acabo ficando fora também. Sem querer. Eu estava conversando com uma pessoa enquanto eu estava salvando as coisas, né? Resolvendo os problemas e eu acabei não percebendo que eu salvei o seu desenho fora da pasta. Então, me perdoe, porque ele está muito lindo, viu? E, gente, olha que arte digital mais linda! Eu sempre me surpreendo com as artes que você manda digital aqui para o canal. Ai, gente, ela está muito fofinha, muito bonitinha. E esses brilhos que você faz deixam o desenho muito lindo, muito lindo mesmo. Olha a magia que ela está fazendo, gente, coisa mais linda! E o reflexo também que você faz assim no corpinho do personagem fica muito legal. Parabéns, essa ranabe está muito, muito fofa! Quem quiser acompanhar os trabalhos dela, o Instagram dela é kawaii.traus. Próximo e último desenho foi enviado pelo Thiago Gomes Andrade, de 19 anos. E ele é de São Paulo. E, gente, olha que lindo! Ele fez meio a meio aqui o rosto dos dois. E os dois parecem que meio que se enfrentando aqui, né? Ela está aqui embocando fogo. E ele está aqui com a flecha dele. E muito legal! E olha o fundo, que lindo! Com várias gotinhas de orvalho, parece, né? Aqui com fundo verde em degradê e aqui também um fundo rosa em degradê com as gotinhas. Muito legal! Ficou muito lindo! Parabéns! Quem quiser acompanhar os trabalhos aí do Thiago, o Instagram dela é Thiago, underline gomes2309. Bom, pessoal, então é isso! Espero que vocês tenham gostado aí de ver todos os desenhos enviados aí desses personagens maravilhosos, criados pela Lívia, Tia e pelo Gabriel. Gente, eu amei! Está muito legal! Vocês estão me surpreendendo a cada vídeo. Então, gente, parabéns mesmo! Muito obrigada por todo mundo que participa! E se vocês querem ver os desenhos com mais detalhe, num tamanho maior, eu vou deixar aqui embaixo nas descrições o link do blog. Lá vai ter todos os desenhos. Você pode ver com calma, você pode anotar o Instagram do artista que você gostou, para você poder ir lá acompanhar, tá bom? Bom, gente, então é isso! Eu amei demais! Mas, sério, certeza que a Lívia e o Gabriel adoraram ver as artes que vocês fizeram. Então, gente, é isso! Se gostaram do vídeo, clica em gostei, porque ajuda muito o canal. Comenta aqui embaixo, porque eu adoro ver os comentários de vocês. Se você é novo aqui no canal, é só você aguardar que logo, logo sai o próximo OC para vocês fazerem fanarts, tá bom? E é isso! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho